Olha a situação da cadeira Foi encontrada no lixo Fiquem até o final E vocês verão como ela vai ficar Bom, esse é o vídeo de hoje Eu encontrei essa cadeira no lixo Coitado, está até Aqui, está até Quebrada a solda Olha aí, está quebrada a solda Fica até o final Vamos até soldar ela Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer É tirar todo esse cordão velho aqui Agora eu vou soldar essa cadeira Seguinte, não vou poder mostrar para você Que senão eu vou queimar a câmera do celular Quando eu tiver uma lente para colocar aí na frente Nos próximos vídeos aí eu mostro para você como se faz a solda Olha aí, está feita a solda Já fiz o acabamento com a Com o disco flap aqui da lixadeira Olha aí Bom, está pronta Para a próxima etapa Olha aí, agora o próximo passo é a pintura Agora vamos fazer a pintura dessa cadeira Vamos fazer a pintura dessa cadeira Olha aí, já está criando forma Já está sendo bem cuidada Coisa que Coisa que ela não era Olha só Eu tenho aqui o cordão De 4 milímetros E eu tenho a fita de 10 milímetros Vamos começar com a fita Eu tirei 5 braçadas 1, 2, 3, 4, 5 5 braçadas O que eu vou fazer? Eu vou Passar ela E eu vou começar a enrolar De 5 milímetros 1, 2, 3, 5 100 milímetros Ii eu já até Agora você vai pegar o cordão e passar por baixo aqui, mede aqui umas quatro vezes. Música 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 Vamos lá. Aqui cola. Dessa você fica com a mão livre para poder continuar plantado. Você vai voltar plantado e colocar aqui de volta. Coloquei cinco voltas. Olha como está ficando. Olha como está ficando. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 E entra no terceiro. O A2 entra no terceiro. Fica assim. Essa outra ponta, você vai passar por trás e na hora que você vir com ela aqui em cima, você passa por trás aqui e você vai pular dois, pegar o terceiro, passa de um lado e volta do outro. Pula dois, pega o terceiro. Pula vai. você vai vir aqui ó sempre enrolando ele como ele vai enrolando então você tem que pegar o mesmo sentido sai do outro lado você sempre vai pegar aquele que não foi pego o outro lado o outro lado o outro lado o outro lado o outro o outro o outro Tchau. Olha só como que ficou essa cadeira. Ficou muito linda. Nossa, ficou top demais. Fiz aquele acabamento final aqui com a trança. Não dá pra enxergar muito porque ela é toda preta. Mas tá dando pra ver. Eu não mostrei eu enrolando isso aqui, mas é simples. Simplesmente peguei aqui, enrolei até em cima e colei no final. Com o ferro de solda. Eu olhei como ela ficou. Esse foi o resultado final. Ficou muito boa. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Já tô aqui sentado na minha cadeira. Essa eu não vendo, não dou. Essa vai ficar aqui em casa. Tô precisando. Olha, resgatei ela do lixo. E agora tá aqui. Tá aqui embelezando, do lixo ao luxo. E ficou muito bom. Muito obrigado. Parabéns por ter ficado até o final. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com aquele que você quiser. Que aprenda também esse conteúdo. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.